Então às vezes você fica muito preso com medo de tomar um passo, com medo de tomar uma decisão pra poder fazer algo pra si. E a Suave Mente Desperte veio pra isso, veio pra te despertar, veio pra te ajudar, orientar. No primeiro momento eu não sei qual é o problema. De repente se for uma coisa que não está na minha alçada, que eu não possa lidar com aquilo, eu vou, lógico, passar pra um outro terapeuta, vou passar pra um médico, que seja o caso, né? Tudo com muita responsabilidade e amor. Amo você, você me ama. Então só realmente a pessoa fazendo um bate-papo com você, pra você poder levantar qual é o ponto específico. E aí, caso você não consiga trabalhar com os serviços que você oferece hoje, você sugere que ela faça aí uma consulta com realmente um terapeuta tradicional, um psicólogo. É isso, né, Su? É, é isso. Mesmo porque existem diferenças grandes, mas também existe hoje, graças a Deus, um alinhamento muito grande entre a tradicional com o emocional. São diversos nomes, né, para as terapias holísticas, né? A vibracional, espiritual, corporal, emocional, a bioenergética, que na maior parte do tempo é o que eu faço, que são exercícios com o corpo, trazendo respostas do seu corpo, trazendo respostas para a sua mente. Muitas das vezes, né, a vibracional com sons, sons de cura, sons de libertação, sons que talvez possam te trazer um acalanto naquele momento. Algumas coisas dá para fazer online, eu adoro online, eu quebrei mesmo algumas barreiras, mas eu ainda gosto desse contato, sentir a pessoa, o cheiro, o toque, eu gosto, eu gosto de gente. Mas olha que interessante, eu vou trazer aqui a minha experiência. No meu caso, foi o meu processo de depressão, que eu trabalhei com a terapia tradicional, com a terapia holística e alguns produtos naturais, então pulseira magnética, palmilha e alguns parceiros também. Mas eu posso dizer que mesmo quando eu não conseguia encontrar pessoalmente a Sueli, nesse período lockdown, não lockdown, era muito assertivo. Primeiro, porque ela sempre mandava um questionário, então eu já fazia algumas reflexões para eu chegar na sessão e aí pontualmente ela conseguir diagnosticar o que é que estava acontecendo. Foi muito bacana porque eu consegui, e aí no meu caso, eu fiz uma consulta no psiquiatra e optei por não tomar remédio e tentar esses métodos naturais, com acompanhamento da minha terapeuta tradicional. Então eu tinha acompanhamento e foi muito bacana. Até descobri questões com o meu pai, que eu nem tinha percebido. Olha só, gente, uma coisa tão simples, que a vida inteira eu fazia sem perceber. Então eu sugiro que você conheça o trabalho da Su, ela é extremamente profissional. E se for o caso, se ela disser, olha, realmente eu não consigo, ela vai conseguir te indicar um profissional, seja especificamente para isso. Eu atendo também bastante pessoas como você, que vêm com o respaldo, que vêm com o tratamento psicológico ou até mesmo psiquiátrico. Isso depende muito do caso e a gente consegue fazer junto. E é muito bom, é maravilhoso, a resposta vem bem rápida. Obrigado. Obrigado.